Um homem morreu atropelado por um caminhão desgovernado na cidade de Uberaba. A vítima tentou parar o veículo que estava descendo uma rua sem nenhum condutor. A Marina Caixeta tem detalhes. Que tragédia, Marina. Nossa, Luciana, triste a ocorrência que foi registrada na cidade de Uberaba. Olha só, essa vítima percebeu que o caminhão começou a descer ali à rua e que não ia parar. Então, o que ela fez? Correu ali atrás, tentou entrar no veículo para tentar pará-lo. Só que durante essa tentativa, infelizmente, foi prensado. E aí esse veículo continuou descendo e só parou quando bateu no arbusto de uma árvore, viu, Luciana? Infelizmente, o SAMU foi até o local, tentou ali de alguma forma, mas não havia nenhum jeito ali de salvar essa vítima. Então, a morte foi constatada no local mesmo do acidente, Lu. Aos amigos, aos familiares, toda a nossa solidariedade. Um dia triste na cidade de Uberaba, os nossos mais sinceros sentimentos.